Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trago ideias para quem mora de aluguel e está sem saber como decorar a casa. E serve também para quem não mora de aluguel. E eu já mostrei para vocês aqui em vários vídeos como faço para decorar com itens de faça você mesmo, que são ideias para quem não é profissional na decoração, mas que gosta sempre de deixar a casa bonita. Objetos simples ficam muito lindos na decoração. Pode ser uma planta ou algum item de infância que te traga boas recordações. Fazer sua própria decoração também é uma opção. Além de ser bem econômico, você vai estar reutilizando materiais e reciclando. Aqui no canal já tem vários vídeos desse formato. Uma outra opção também é utilizar potes decorativos. Tem vários formatos e se você também não encontrar, você pode também confeccionar o seu, né? Pode ser utilizado um pote de vidro, colocando, por exemplo, soja, como é nesse caso aqui, ó, fica bem bonito também. E eu também gosto de inserir objetos coloridos na minha decoração. Pode ser uma planta, um quadro, uma planta artificial, que também fazem toda a diferença. almofadas lisas também ficam bonitas no sofá, né? Se você colocar tudo da mesma cor ou fazer uma composição de cores que fica assim, desse formato. E as prateleiras também é uma ótima opção. Além de organizar objetos pequenos, também deixa um aspecto muito lindo na decoração. Colocando objetos, quadros... E nicho também é uma ótima opção pra quem gosta, né? De decorar sala, quartos... Tem várias opções pro banheiro também. Uma outra ideia pra quem mora de aluguel, decorar a casa sem estragar a parede, sem precisar gastar com tinta, é utilizar adesivos. Aqui na minha casa eu tenho dois adesivos que eu vou mostrar pra vocês. Um fica na escada, que ele é bem grande, assim, uma árvore. E ele é bem fácil de aplicar. Eu já mostrei aqui no canal. Se você não ver, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima. E também tem um outro adesivo, que é de espelho, que eu coloquei na minha sala. Então essa é uma ideia fácil e rápida pra você mudar o ambiente na sua casa também, sem precisar ficar com quebra-quebra e sem gastar muito. E os quadros também é uma ótima opção, porque você pode sempre estar trocando, divulgar as cores, de acordo com as estações. E se você mudar de casa, você pode levar, né? Então, pra quem paga aluguel ou quem não tá numa casa que é sua, é uma excelente opção. Além de ter vários preços, né? Tem quadros a partir de R$10,00, gente, que eu já mostrei pra vocês em várias lojinhas que eu visito. E você pode também personalizar o seu quadro, fazer do seu jeito. Eu gosto muito de comprar quadros de MDF, que além de ser bem baratinho, você consegue encontrar várias opções. Pra quarto infantil, pra banheiro, né? Pra quem gosta de colocar quadro no banheiro. São excelentes opções e sempre eu encontro aí em preços bem acessíveis. Eu também gosto de deixar aqui em casa a minha lavanderia bem decorada. Então, lá no quintal eu coloquei uma prateleira com blocos, que eu já ensinei aqui no canal também, em vídeo de Faça Você Mesmo, pra decorar com plantas. Então, é como vocês estão vendo no vídeo, eu coloquei algumas plantas na parte de cima e na parte de baixo. E ao lado dessa estante de bloco, eu coloquei uma outra estante de madeira, também pra colocar plantas, pra deixar bem colorido o meu quintal. Com ideia simples, que dá pra decorar até utilizando garrafa pet, que é o caso desses vazinhos que eu utilizei garrafa pet e tecido. Coloquei flores artificiais dentro e ficou essa linda decoração. E olha só que lindo essas inspirações de decoração de quintal e lavanderia, gente. É um mais lindo que o outro. Os organizadores também fazem toda a diferença, tanto na decoração, como para organizar a casa. Dependendo do local, né, fica muito bonito. Se você colocar principalmente na cozinha, no banheiro, também vou deixar algumas inspirações aqui pra vocês. Então é isso. Gente, como vocês viram, né, são ideias bem simples que eu uso aqui na minha casa, pra deixar ela mais bonita, mais aconchegante, com aquele clima, assim, de casa organizada. E alguns itens que eu mostrei aqui, eu já ensinei no canal. Todos os links dos vídeos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você gosta, assim, de ideias de decoração, me segue lá no Instagram, que sempre eu posto fotos de DIY, de dicas. Vou deixar o link do meu Instagram no comentário fixado aqui abaixo. E essas ideias de decoração, mesmo que a casa também não seja alugada, dá pra aproveitar, né? Você utilizando quadros, você colocando adesivo. E o que importa é você usar a sua criatividade e deixar a sua casa do jeito que você gosta. Então eu vou ficando por aqui com vocês. Espero que tenham gostado aqui de mais esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus